Eu não quero ser o centro Eu quero ser um instrumento Eu não quero os presentes Eu quero a Tua presença Eu não quero ser um artista Pois outro igual a Ti não há Eu não quero ser adorado Eu nasci pra Te adorar Eu não quero os aplausos Eu nem mereço isso Eu não quero ser um alvo Pois o meu é Cristo Eu não quero ser um fome Eu quero desaparecer Pois só existe um aqui que brilha E minha vida é você Deus Derrama a Tua glória Até que eu Não consiga mais ficar de pé Pois eu sei que santo é É Eu não quero ser o centro Eu quero ser um instrumento Eu não quero os presentes Eu quero a Tua presença Eu não quero ser um artista Pois outro igual a Ti não há Eu não quero ser adorado Não, não, não Eu nasci pra Te adorar Eu não quero os aplausos Eu nem mereço isso Eu não quero ser um alvo Pois o meu é Cristo Eu não quero ser um forco Eu quero desaparecer Pois só existe um aqui que brilha Senhor E é você Deus Derrama a Tua glória Até que eu Não consiga mais ficar de pé Pois eu sei Diga Pois eu sei que santo é Diga isso a Ele Deus Derrama a Tua glória Até que eu Não consiga mais ficar de pé Pois eu sei Que santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo Só Ele é, só Ele é Santo 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 Deus Devoto a glória Não consiga mais Ficar de fé Declare Deus 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 Pergunta a glória Até que eu Não consiga mais ficar de fé Não consiga mais ficar de fé Pois eu sei Pois eu sei que Santo é Eu sei que Santo é Sei que Santo é Santo é Santo Santo é Santo Toda a terra está cheia da tua glória Toda a terra está cheia da tua glória Santo Do